Salve, salve, coelhada! Vamos aí com mais um Deca Beats, né? Hoje no formato estilo programa, que eu estou com um pouco de preguiça de plugar o microfone que é um pouco melhor, né? E vamos falar de contratação polêmica, né? Uma vez que agora a gente anunciou o 9 da temporada, ou, bom, esperamos que venha outro, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre. Antes de mais nada, né? Tempo sempre de se inscrever aqui no canal, de dar aquele like no vídeo e de ativar as notificações aqui, para vocês sempre receberem avisos de novos conteúdos, né? Por exemplo, as nossas lives de domingo, a de domingo agora promete, já que a gente não conseguiu entrevistar o Marquinhos por muito tempo ontem, né? Então, ele ficou de comparecer e responder as nossas perguntas e falar um pouco mais sobre o planejamento da temporada. Então, é sempre interessante saber quando vai ter mais entrevistas, distribuir para novos conteúdos ou esses Deca Beats em que a gente solta de vez em quando, né? Mas bem, então vamos falar um pouquinho da contação de Henrique Almeida, o inimigo do gol. O América anunciou a contratação ontem do Henrique Almeida, um atacante, né? Que a gente estava esperando negociar, né? Bom, um atacante que a gente espera já desde 2020, né? O vídeo de que no final da temporada lá na Série B a gente teve problemas para fazer gol, o ataque nosso ano passado foi um problema, essa questão do centroavante, a gente rodou com Rodolfo e Ribamar, jogou o Zarte improvisado, então foi uma posição problema também, essa posição do centroavante. E agora para a temporada de 2022, em que jogaremos competições de bastante nível, nós trouxemos o Henrique Almeida, um jogador que já tem certa rodagem, está com seus 30 anos, chegou a fazer 312 jogos na carreira e marcou 62 gols, o que dá para ele uma média de 0,1 gol por partida. A gente fica brincando, né? Que o América contrata os atacantes que tem médias baixas de gol, e geralmente a gente fala isso, mas a maior parte das vezes é um atacante de beirada, em que se ele pelo menos criasse mais gols, estava tranquilo. Só que dessa vez é um 9, que tem uma média de gols abaixo de outros centroavantes de beirada. Vale lembrar também que se colocar a média de chutes a gol na carreira, dá uma média de 0,5 chutes no gol por partida, ou seja, é um camisa 9 que acerta o gol uma vez a cada dois jogos praticamente, e que precisa de umas 4 finalizações no árvore para marcar um gol pela média de conversão que ele tem. então, não é exatamente um centroavante que inspira muita confiança ou que chega para tomar posição para si, e é o que gera o maior problema, né? Uma vez que a gente precisa de um centroavante, o Rodolfo não é exatamente um jogador confiável, mas em termos de finalização, e o final da temporada dele mostrou isso. E vale lembrar que nem no auge ele era exatamente um grande finalizador, um goleador assim. A média de gols dele, até no melhor ano dele, não foi uma média de gols muito alta. Ele participou ali do problema também na reta final, que a gente não conseguia marcar gols na Série B, e que é uma competição de um nível técnico um pouco inferior. Mas antes de comentar um pouco mais, eu separei aqui alguns lances, que eu vou mostrar para vocês, desse nosso novo centroavante, para vocês conhecerem um pouquinho dele. Aqui eu vou começar com um lance que a gente sempre comenta, que é uma cobrança de pênalti fenomenal dele. Então vocês podem ver aqui, ele vai, corre para a bola, aí resolve voltar, e aí ele bate e perdeu. Acho que é um dos lances que passa pelo nosso departamento de análise, né? Já que a gente não costuma trazer bons guardadores de pênalti, né? Aqui um lance de uma jogada de contra-ataque. O Goianésia, né? O time de branco está com a bola, é roubado, a bola passa para ele, ele resolve driblar e cai e perdeu a jogada. Então um lance aí, tem uma boa matada de bola, um passe de primeira que ele tentou executar, a mesma coisa, lateral para o Goianésia, a bola vai para o alto, o meio-campo manda para cima, ele vai dominar e a bola de novo no pé do lateral do Goianésia. E por último, um pouco do lance também já no campo de ataque, participação ofensiva, você vê o Goiás ali tentando recuperar a aposta, o Goianésia tentando sair, acaba que ele pega a bola e perde logo em seguida para o volante, sem conseguir fazer muita coisa. Então assim, vamos falar que é um centro-avante que até é participativa, até um pouco móvel, então acho que meio que é para o estilo, mais ou menos que a gente usa quando tem o Rodolfo ali na frente, mas é um centro-avante que nunca vingou, ele até teve certa projeção, foi um atacante que rodou as seleções de base, mas isso acontece com vários que não vingam, e infelizmente eu acho que é um deles. E aí se eu for analisar o currículo dele, eu falo assim, ah, mas se ele tivesse jogado ligas muito grandes, ele não chegou a ter sequência, aí pode falar, ele passou esse campeonato goiano, por exemplo, ele não chegou a marcar um gol, né, nesse que tem o jogo com o Goianésia que eu tirei esses lances, ele também passou campeonatos cariocas sem conseguir marcar gol, ele teve problema em marcar gols no campeonato gaúcho, teve problema em marcar gols na segunda divisão da Turquia. Então assim, é um jogador que rodou muitos clubes e nunca conseguiu se firmar e não conseguiu ser um artilheiro no profissional, ele não conseguiu ser destaque assim no profissional, rodou vários clubes, rodou até alguns clubes grandes, outros clubes de nível intermediário, mas infelizmente ele não conseguiu vingar. E aí a América está trazendo para ser o centro-avante e a gente precisa de mais. Eu até, comentando com os nossos amigos decadentes, né, o Marquinhos Santos pediu paciência, falou que foi um negócio de oportunidade, que é um jogador que o custo que ele fez vai ser bom, porque ele não vai ser um jogador caro. Mas aí eu entendo, se a gente tivesse um centro-avante, se a gente tivesse o Gilberto, por exemplo, no ataque, você está procurando um reserva. Um cara que vai jogar eventualmente ali e tudo, e aí você não vai poder ter um cara que seja tão caro quanto, aí ok. Porque o Rodolfo, eu acho, também não serve nem para ser reserva nesse momento para as competições que a gente vai jogar. Então, eu entenderia nesse sentido, mas hoje a gente não tem um centro-avante titular que a gente confia. E agora a gente tem um reserva que a gente também não confia. Basicamente, entre os dois, eu acho que dá para jogar o culete para cima e quem pegar vai ser ruim igual. Basicamente isso. E assim, vamos ter paciência, vamos assistir jogando, mas, usando até as palavras, né, Salun, a entrevista que ele deu para a gente, muito boa a entrevista, quem não tiver visto aqui, escute. Ele comenta que o América é muito criterioso na hora de contratar, e ele sempre analisa muito o perfil dos jogadores, porque ele fala que não dá para você esperar que um jogador que teve problemas em todos os clubes que passou, que no seu clube será diferente. Você não pode contratar um cara que foi super problemático achando que você vai resolver o problema dele. E a gente está contratando um centro-avante que não vingou, que não consegue fazer gol. E é difícil. Ah, é mais uma chance. Ele agora tem que agarrar a chance dele, porque ele já está rodando times menores, é uma chance que ele tem de dar aguinada na carreira. Mas é uma aguinada que nunca aconteceu na carreira dele. E aí é aquela história, a gente está esperando um resultado diferente, exatamente indo contra as palavras do Salun, esperar que um centro-avante que não marca gols, um centro-avante que não consegue se firmar nos clubes de onde passa, que vá ter algum destaque aqui. É difícil. E vai lembrar, ele jogou ano passado na Chapecoense, péssimo time da Chapecoense, era o pior time que já jogou na Série A, e ele não conseguiu se firmar lá. Assim como ele não conseguiu se firmar no Goiás no ano anterior, e nos outros clubes que passou. Então não é que ele não se firmou às vezes, não era que ele estava competindo com o Gabigol no ataque do Flamengo e não conseguiu vingar. Não, ele não conseguia se vingar em times que tinham pouca projeção, times que não eram exatamente tão fortes, times que tinham elencos tão badalados. E isso é um grande problema. A gente está esperando algo que ele não ofereceu nesses últimos anos. E aí, fica a dúvida, né? Até que ponto isso não foi um desperdício. E aí, quando o Salum comentou da indicação, por exemplo, do Vegete, que é o Overhatter, o Pablo Overhatter, que é o atacante que o Lucão quer muito trazer, eu até acho, você pode analisar a carreira dele, ele no início da carreira não foi um artilheiro, quando ele foi jogar a Série B do Campeonato Argentino, ele desandou a fazer gol e as últimas três temporadas ele marcou muitos gols. E é uma aposta melhor, porque, pelo menos, em algum momento da carreira dele, ele está sendo artilheiro. Então, se você falar entre os dois, eu preferia o Vegete sem sombra de dúvidas. Aí vai ser um pouco mais caro, tudo bem, mas eu chegar e vai resolver o problema. E pra ter um reserva ruim, já tem o Rodolfo. Não adianta você ter um reserva ruim, você traz outro reserva ruim, você tem dois reservas ruins e não tem um jogador bom, um atacante que chegue e resolva. A minha expectativa é que, pelo menos, a direção cumpra o que vinha falando e que vá buscar um centroavante pra chegar e ser titular. O Henrique Almeida não é isso. E aí, até no pequeno trecho da entrevista ontem do Marquinhos, ele meio que fala que o Henrique Almeida não é meio isso. Ele chegou pra ser uma coisa que ele chama como uma contratação que é pra compor o elenco mesmo. Um cara que vai chegar e pode agregar no futuro. Ele tende a acreditar, acho que tem que ser assim mesmo. Ele conhece o jogador, acha que pode recuperar. Vamos ter a paciência, mas é difícil esperar que ele se recupere. E não dá pra apostar tanto que ele vai ser esse novo pra chegar e resolver e ser artilheiro do nosso campeonato. Acho muito difícil isso acontecer. Vidir o histórico dele. E é complicado. E agora nós vamos buscar um outro atacante? Espero que sim. Porque senão, nós já estamos com problemas ali. Nós perdemos o principal jogador do nosso ataque, que é o Ademir, e temos que fazer gols. O Zart provavelmente não vai ser mantido. Então, um cara a menos pra armar ali. O Everaldo não tem histórico de ser goleador. Tem histórico de perder bastantes gols. O Felipe Azevedo tem as suas limitações. Ele é bastante útil, mas ele tem as suas limitações. Então, assim, a gente tem que ver o que a direção está esperando. Eu espero muito que eles realmente vão contratar um 9, porque é muito necessário. E a contração do Henrique Almeida só seria justificável se chegar um 9 daqueles que chega e joga, que é o cara que vai chegar e vai jogar 90% das partidas e que só vai ficar fora eventualmente ali por uma suspensão, uma coisinha assim. E aí vai entrar um dos reservas, seja o Henrique, seja o Rodolfo. Porque, sinceramente, não dá, não dá. Hoje, Henrique Almeida e Rodolfo não tem nível pra jogar uma Série A. Eles não têm nível. O histórico deles mostra isso. O que você consegue acompanhar de lances deles mostram isso. Não são jogadores que conseguiram ter destaque. Se querem estaduais, em que eles até estavam nas equipes mais fortes, ele teve um campeonato carioca pelo Botafogo, que ele não conseguiu marcar gol. Marcar gol contra os times bem pequenos do Rio de Janeiro, ou campeonatos paranaenses, que ele não marcou gol, ou campeonatos gaúchos, que ele teve dificuldade de marcar gols. Então, assim, é um jogador que tem dificuldades de marcar, muitas dificuldades de fazer gol. Ele não é um centroavante goleador que se justifique. Então, esperamos, porque apostar com ele pra jogar a Série A do Brasileiro, pra permanecer novamente, pra jogar uma Libertadores, pra jogar uma Copa do Brasil entrando nas fases mais avançadas, é muita coisa. E aí é um ano que tem tudo pra ser o melhor ano do América, em termos de competições que a gente vai jogar. Um ano que a gente tem muita expectativa. E a gente hoje consegue estar indo com um elenco que é inferior no ano passado. Porque vale lembrar, em termos de média de gols, o Ribamar tem um aproveitamento bem melhor do que o Ricardo Meida. Vale lembrar que o Vitão, que é um centroavante da nossa base, que tá rodando agora emprestado, ano passado foi pro CRB, agora foi pra outro time do Nordeste emprestado também. O Vitão tem mais gols marcados nesses últimos três anos do que o Henrique Almeida. Então, ainda assim, o Vitão não é a resposta. Mas se eu tivesse que apostar hoje em alguém pra marcar gols, eu acho que o Vitão tem mais chances do que o Henrique Almeida. Novamente, vamos torcer por ele, porque chegou e vai jogar pela América. Vai honrar as cores do clube. Mas assim, sua vontade não basta. Se for por vontade, eu acho que se der 50 mil pra mim ser atacante do América, eu vou treinar com a maior vontade do mundo, eu vou comer a bola e vou entregar tantos gols quanto, que possivelmente quase zero, porque não é exatamente a minha função. Assim como eu acho que qualquer torcedor ali, se falar que, olha, se tem uma chance de jogar profissional na América, vai jogar Libertadores, Serie A, Copa do Brasil, vai receber X. Cara, qualquer um toparia desses atacantes de Copa da Tiaia, algum torcedor ali que você puxa da perada dos sócios ou tudo, todo mundo ia jogar e, confesso, daria a vida pela chance. Mas é aquela história, vontade não basta. Você precisa de ter capacidade. E o problema é, em termos técnicos, em termos de estatísticas, em termos de lances, o que você pode acompanhar do Henrique Almeida, ele não mostrou capacidade de vingar no profissional. Isso acontece com muita gente. Nem todo mundo que destaque na base vira destaque no profissional. Infelizmente, esse, aparentemente, foi o caso dele. Tem um destaque em categoria de base. Nunca se firmou no profissional. E não é um centroavante que se justifique. Ok? Bom, é isso que nós temos por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele like no vídeo. Se não, pode ter um dislike também. Mas lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é sempre importante, ok? Um abraço a todos e... Falou! Falou!